Como falar de alguém tão especial Quem cuida de mim me faz bem assim Um amigo sem igual E na dificuldade ele está junto a mim Sua vida tem dado e com ele ao meu lado Sinto amor de Deus assim O bom pastor dá vida pro seu rebanho Alimento e atenção Como um verdadeiro pai O bom pastor sempre está ao nosso lado Nos cativa a alma e a seguir seu coração Como falar de alguém tão especial Quem cuida de mim me faz bem assim Um amigo sem igual E na dificuldade ele está junto a mim Sua vida tem dado e com ele ao meu lado Sinto amor de Deus assim O bom pastor dá vida pro seu rebanho Alimento e atenção Como um verdadeiro pai O bom pastor sempre está ao nosso lado Nos cativa a alma e a seguir seu coração O bom pastor dá vida pro seu rebanho Alimento e atenção Como um verdadeiro pai Como um verdadeiro pai O bom pastor sempre está ao nosso lado O bom pastor sempre está ao nosso lado Nos cativa a alma e a seguir seu coração Tchau Dchau Dchau Legenda Adriana Zanotto